Pega a fita, tá? Vem devagarinho, que hoje o Ministério da Saúde adverte Pereira tá parada, não engola em leite Peraí, o melhor da putaria Só putaria, só Mandelão, maloca Putaria Putaria Você tá vivendo o mundo agora, hein? Joga a chata no peru, joga a chata no peru Joga a chata no peru, as novinha do trajaú Joga a chata no chão, joga a chata no chão Joga a chata no chão, as novinha do calcão Vem mostrando a calcinha, vem mostrando a calcinha Vem mostrando a calcinha, as novinha do capelinho Essa mete, essa mete Hoje eu vou comer as novinha da 17 Vem, 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 vem caixata no pau Vai, vai, vai Vai, vai caixata no pau Vai caixata no pau Ai, vim de semana e seu gol Na putaria, na via se joga Libera aí, libera a topa Hoje você vai sentar na piroca do maloca Hoje você vai sentar na piroca do maloca Bem de frente, bem de lado, bem por cima Bem de costa, bem de frente, bem de lado Bem de costa, bem de frente, bem de lado Bem de costa, na piroca do maloca Na piroca, na piroca, na piroca do maloca Na piroca do maloca, piroca do maloca Do parque regina, porra Aê, porra! DJ, menor, PR, mano! Chama-se! Joga chata no peru Joga chata no peru Joga chata no peru As novinha do trajaú Joga chata no chão Joga chata no chão Joga chata no chão As novinha do calcão Vem mostrando a calcinha Vem mostrando a calcinha Vem mostrando a calcinha As novinha do capelinho Essa mete Essa mete Hoje eu vou comer as novinha da 17 Essa mete Essa mete Hoje eu vou comer as novinha das 17 Vem, vem, vem Vem caixata no pau Vai, vai, vai Vai caixata no pau Vai caixata no caixata Vai caixata no pau Vai caixata no caixata Vai caixata no pau Ai, vim de semana Seu gol Na putaria Na via Se joga Mulher Libera aí Libera a topa Libera aí Libera a topa Hoje você vai sentar Na piroca do maloca Hoje você vai sentar Na piroca do maloca Bem de frente Bem de lado Bem por cima Bem de costa Bem de frente Bem de lado Bem por cima Bem de costa Bem de frente Bem de lado Bem por cima Bem de costa Na piroca Na piroca do maloca Na piroca do maloca Menor PR Do parque Regina, porra Aê, porra Didi Menor PR, mano Chama-se Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Mordo